Família RDMN passeando aqui para ver algumas flores Aqui está... começou a chover de novo Essa NR12 caindo ali, já está dando algumas flores Mas nem tudo são flores, olha só, vou pegar essa planta aqui É grandona E olha só o que foi que aconteceu com essa planta Essa planta começou a apodrecer, está descendo E eu acho... Que eu demorei a ver, hein Ela está descendo demais Talvez vai ter que amputar esse galho Mas... Fica a dica aí para vocês Começou a fazer isso aqui Faça o que eu vou fazer Começa assim, pessoal Como está chovendo Começa pela folha Pela flor Vai descendo para a folha E se você não se atentar É... Acaba que ela vai evoluindo para isso Então muito cuidado nessa fase do inverno É... Para... Que essas flores, né? Bonitos Começam a queimar Começa a reter mais água Porque ela é bem porosa, né? E apodrecer mesmo E vai, 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 vai Quando você ver se você perdeu a planta Essa se eu não cuidar Eu perco até esse caldeco Passa para cá Desce, sobe E eu vou fazer aqui na parte 2 Como eu vou fazer para tentar recuperar essa planta E aqui, pessoal A parte 2 do vídeo Vou mostrar como é que tenta salvar Porque aqui já está bem evoluído, tá? Interessante aqui Na hora que estivesse aqui Já tentasse Mas deixei passar Mas vamos ver o que podemos fazer aqui E vou ensinar vocês o que fazer O auxílio de uma faquinha, tá? Bem, bem amolada Estereliza com álcool Seca com pano E aqui, ó A gente vai ver Onde que está a parte tomada Vamos fazer um corte aqui Só para ver como é que está essa tomada Aparentemente É só Questão de Podridão externa mesmo Acho que aqui estava bem mais afetado Vou até fazer um corte aqui para vocês Olha só O grudão seco Mas por via das dúvidas Como eu estou vendo amarelo aqui Vou fazer bem aqui embaixo, tá? Uma poda logo Pode se ver que tem um Não Está bem branquinho Vou fazer uma poda logo aqui E, pessoal Como a gente faz esse tipo de intervenção? Quando vocês identificarem o problema Vocês vão cortando Até parar de aparecer pontos pretos, tá? Parou de aparecer pontos pretos Você espera Vem com cola instantânea, tá? Bota aqui Para selar o ferimento E fica observando essa planta Se ela vai continuar descendo, tá? Se ela vai continuar descendo Essa podridão Ou não Pode se utilizar canela em pó também Ou talco Talco de bebê, tá? É Como eu fiz essa poda baixa Eu vou aproveitar para podar já essa planta Do outro lado também E aqui aproveitei E fiz uma poda nela E vou selar também Esses ferimentos Aberto A gente chama de ferimentos Com cola Instantânea Como eu falei Pode utilizar canela também Ou talco Eu prefiro talco, tá? No lugar da canela Ele fica mais sequinho E tem ação antifúngica Bacteriana também